Esse é o canal do desfluxo, caralho, só lançar brava O Ministério da Saúde ativete O uso de substâncias químicas é prejudicial à saúde Não fumem, não bebam, não amem Só transem, só transem, só transem Não fumam, não bebam, não amem Só transem, só transem, só transem Deixei de marcar, cavucada, cavucada, cavucada nela Cavucada, cavucada, vai, cavucada nela Não fumam, não bebam, não amem Só transem, só transem, só transem Eu já queria aproveitar e falar pra mãe dela Eu já queria aproveitar e falar pra mãe dela Eu fumo, não bebam, tô comendo a filha dela Não fumam, não bebam, tô comendo a filha dela Final de semana tive que pular janela Foi só pra tacar, só pra tacar na filha dela Foi só pra tacar, só pra tacar na filha dela Não fumam, não bebam, tô comendo a filha dela Não fumam, não bebam, não amem Só transem, só transem, só transem Deixei de marcar, o que é tio malacra É saber não o que fala, né? É saber não o que fala, né? Não, não, não fumei, não bebam, não amem Só transem, só transem, só transem Só transem, só transem, só transem Não fumam, não bebam, não amem Só transem, só transem, só transem Deixei de marcar, cavucada, cavucada nela Cavucada, cavucada, vai, cavucada nela Não fuma uma, não pipa, não amenta, só traza Só transeita, só traza, vai, cavucada nela Eu já queria aproveitar e falar pra mãe dela Eu já queria aproveitar e falar pra mãe dela Tô fumo, não bebe, tô comendo a filha dela Não fumo, não bebe, tô comendo a filha dela Pô, final de semana tive que pular janela Foi só pra tacar, só pra tacar na filha dela Foi só pra tacar, só pra tacar na filha dela Não fumo, não bebe, tô comendo a filha dela Não fumam, não bibam, não amem Só transeita, só transeita, só transeita Deixa aí te marcar Ei, tio Galaca, é sabendo o que fala, né? É sabendo o que fala, né? Arquivado blah Amém.